Apesar das surpresas ali de Outer Ring ter ganhado o jogo do ano, a gente teve uma outra surpresa junto com isso, que foi o moleque que invadiu o palco do The Game Awards, e ele falou umas paradas sobre Bill Clinton que ninguém entendeu absolutamente nada do que ele estava querendo falar. Eu acho que eu quero nominar esse award para o meu Reformed Orthodox Red by Bill Clinton, obrigado a todos. Diversos memes apareceram na internet com montagens de DLC de Outer Ring, com a cara do Bill Clinton, falando que é uma nova DLC de Outer Ring do Bill Clinton. Agora que a gente olha esse momento, a gente acha muito engraçado, e a gente vai comentar sobre isso aqui, mas no momento, ali na hora, se a gente for parar para pensar, faltou uma boa segurança do The Game Awards, talvez porque eles nunca precisaram passar por isso antes, mas como foi perigoso. Para os desenvolvedores, para o próprio Miyazaki ali no palco, se esse moleque fosse um pistolado das ideias, pois é, a gente vai falar de quem é esse moleque possivelmente, o que ele estava querendo fazer, enfim, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Antes de começar esse vídeo, uma mensagem do Hype Games e do programa que estamos participando, Hypados, onde temos descontos para vocês que seguem aqui o canal, lá no Hype Games. Existem descontos de gift cards de Xbox e Playstation, também você pode comprar o seu Game Pass com desconto, além disso, diversos descontos para você comprar jogos de Xbox e também créditos dentro dos jogos de Xbox da Microsoft, beleza? A compra é segura e rápida, você pode parcelar no boleto, pagar Pix e etc, inclusive, tudo chega ali certinho no seu inventário, onde você ativa no seu videogame e qualquer dúvida, você pode ir ali embaixo que você vai ter a ajuda do suporte do site. Então, acesse o primeiro link na descrição e vai lá no Hype Games. Então, né, é muito engraçado agora, agora que, tipo, não aconteceu nada, é engraçado a gente ver essa cena, porque, cara, a gente vê os desenvolvedores, a gente vê que depois que os desenvolvedores sobem, ele chega ali por trás e fica ali como se fosse parte da equipe da From Software. Os desenvolvedores não notam e não questionam nada, o apresentador ali, né, eu esqueci o nome dele, que fez o Itexu, ele tira a foto da equipe ali com o moleque ali atrás, como se o moleque fosse o desenvolvedor da From Software, o que é maravilhoso. E é o bizarro é que ele sobe junto com o palco e ele vai dar um tapinha nas costas dos desenvolvedores como se fosse amigo dos caras. E os desenvolvedores falam, mano, o que é esse cara? E, tipo, os desenvolvedores também não maldaram nada, acho que, sei lá, japonês não é brasileiro, né, que não vê maldade nos negócios, coitado. Os caras não estão acostumados na parada dessa. E aí o moleque vai dar uns tapinha ali, tipo, ah, chega aí, colega, vamos lá, a gente ganhou o gote e sobe todo mundo pro palco, velho. A gente consegue ver que momentos antes também, né, enquanto o pessoal da From Software vem de um local, ele vem lá do meio do corredor, ali ele vai vindo e aí ele se junta com a equipe da From Software. De uma forma majestosa. Eu acho que se fosse o vencedor, o God of War, os caras que são já americanos e tal, acho que eles aí iam perceber, ver que o cara não é da equipe e ia maldar. Mas eu acho que os japoneses não viram isso, talvez ali, né, também pela emoção do momento, eu acho que é meio difícil você notar o que tava acontecendo. Mas, né, é engraçado agora, mas de fato isso foi uma falha de segurança absurda, porque a gente consegue ver que, tipo, ele tá ali do lado do desenvolvedor, depois ele fica atrás do Miyazaki com a mão no bolso, né, se fosse um cara surtado, alguma coisa dali, cara, era um passo pra fazer alguma coisa ruim. Então, foi bem perigoso quando a gente olha assim, mas como não aconteceu nada, a gente agora acha esse momento engraçado e tudo bem, né. Depois disso, o moleque espera pacientemente, tipo, como se nada tivesse acontecido, o Miyazaki fazer o discurso e tal, e aí ele chega e fala no microfone, né, um discurso que ninguém entendeu, gente, desde meio que o Bill Clinton ali. Ele chega e fala, eu quero nomear o meu rabino ortodoxo Bill Clinton, e tipo, acabou, é isso que o cara fala no palco. E a gente ficou sem entender nada, sabe, que engraçado é que o moleque vai lá na frente, tipo, o, cara, é um negócio que acontece tão natural, né, eu acho que os caras da Fron acharam que era alguém ali da equipe e tal, que ia apresentar alguma coisa, porque os caras da Fron vão pra trás, deixam o garoto pra frente, ficam esperando ali ele anunciar sei lá o que, né, tipo, na maior inocência possível. E aí, finalmente, o moleque é levado embora pelo segurança, que eles percebem que alguma coisa tá errada, velho. Mano, que bagulho surreal, velho, mas enfim, né, quem é esse moleque, por que que ele fez isso, sei lá, é doido, enfim, parece que sabe mais ou menos quem é ele, depois desse evento parece que ele foi preso, né, óbvio que ele não vai ficar preso, né, foi aquele momento ali e tal, deve ter sido solto, eu não sei nem qual que idade do rapaz, mas, enfim, né, quem é esse cara? Bem, não existe muitas informações sobre ele ainda, mas tem um cara ali na internet que ele falou que era um moleque que tinha jogado com ele alguns dias atrás, tá, e que ele participa de um site chamado Infowars, que parece que é um site de teorias de conspiração e etc, né, e ele tinha um negócio sobre libertar Taiwan e tal, né, provavelmente um cara que tava tentando fazer uma espécie de protesto ali, eu acredito, tá, e ele falou que ia, né, tentar fazer isso, subir no palco, e o próprio cara falou pra ele dias atrás que isso era meio que impossível e que ele não acreditava, que isso, tipo, tinha zero chance de isso funcionar, sabe, e depois ele mandou uma mensagem pro amigo dele, né, falando que o cara tava subindo de fato o palco e que era ele, que ele tinha comentado, né, era o cara que estava ali atrás que tinha falado que ia invadir o palco e que ele conseguiu, e ele achou que, tipo, era um negócio impossível de acontecer. Mas, enfim, o moleque foi pego, foi preso, talvez tenha que pagar alguma multa, algo do tipo, né, e o que aparenta, né, é que ele participa dessas coisas conspiratórias, talvez protestos, algo mais radical, eu não sei direito, né, mas não é um cara que parece ser 100% das ideias da cabeça, não, né. Ainda bem que nada aconteceu, eu acho que se fosse no caso ali dos vencedores, sendo os vencedores ali do God of War, os caras iam notar, iam maldar, e isso acabaria não acontecendo, mas como a gente tá falando de japoneses, né, eles não tiveram nem a maldade, e nem os apresentadores ali tiveram a maldade de entender, né, quem era, e a forma como o moleque ali agiu, o rapaz agiu, foi muito natural, que realmente dava a entender que ele era desenvolvedor, dando tapinha nas costas, juntando com os caras, é, é o imposto do pânico quase o negócio aqui, né, foi fenomenal isso aqui, né, ainda bem que nada aconteceu, né, porque imagina, seria um negócio extremamente perigoso, e, né, isso aqui é o momento do The Game Awards refletir um pouco mais na segurança, agora no evento do ano que vem, e, né, isso é algo que, assim, a gente só reforça, só aprende quando acontece algum problema, né, ainda bem que não foi nada absurdo, só que agora é o momento do The Game Awards resolver esses problemas, né, de segurança, porque, assim, sei lá, quando for agora anunciar vencedores, anunciar equipes, é, falar quantas pessoas vão subir com eles, né, são uma, duas, quatro, né, e aí sim dá pra saber, pra fazer um mapeamento, se a pessoa que tá subindo é correta ou não, né, eu sei que é algo que é meio que difícil às vezes olhar, ainda mais pela forma natural que foi feita, mas é algo que o evento tem que pensar agora, né, como vocês viram, cara, o moleque ficava com a mão no bolso, ficava ali atrás do Miyazaki, muito perto, e se fosse um maluco das ideias, mano, uma coisa muito ruim podia ter acontecido, né, ainda bem que era só um maluco doidinho, nível mais baixo, né, e nada sério aconteceu, talvez só queria chamar atenção, né, ficar conhecido na internet, ou tentar fazer uma espécie de protesto, que simplesmente, se foi tentado fazer um protesto, ninguém entendeu nada, porque ele, tipo, ele falou um negócio de Bill Clinton ali, que, tipo, nem os americanos entenderam, né, quando a gente olhou na hora da ver, eu também não entendi nada, o que é Bill Clinton, velho, o que aconteceu ali, eu achei que era alguém ali do evento agradecendo, e eu falei, pô, mas não vou meter político no evento, né, e Bill Clinton, né, tipo, ó, Bill Clinton, velho, nada a ver, né, e aí, é isso, é um moleque muito aleatório, que quis aparecer e conseguir os momentos de fama dele ali, no evento, né, e provavelmente vai ter mais aí momentos de fama, porque ele virou meme, né, um dos caras ali, que falou que recebeu mensagem, que conheceu ele, que inclusive tem um podcast dessas paradas aí, de coisas relacionadas a teorias conspiratórias e tal, falou que quando ele for solto, já quer chamar ele pra conversar, então, o moleque conseguir a fama, provavelmente vai conseguir mais tempo de fama, mas a gente vai descobrir mais sobre ele, mas é isso daí, né, que negócio perigoso, absurdo, e, ao mesmo tempo, depois de que tudo aconteceu, é cômico, né, a gente dá umas risadas, porque nada demais rolou, ainda bem. Enfim, meus queridos, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, por favor, até a próxima, e tchau.